Camisolas super baratas. Use o código RAPHELLAION para apeteir 5% de desconto. Olá pessoal, eu sou RAPHELLAION e eu estrago-vos a tua equipe aprovadora. Estamos aqui para comprar o Mathieu. Foi o JP que solicitou este jogador. Pá, encontrei este o mais barato. Felizmente Mathieu é a ganda moça. Portanto, sem mais demais, vamos comprar ele por 1.200. Aí está. E o Vicente Fernandes solicitou o Laporte. E quando vi este jogador eu fiquei... Este jogador, pá, é muito bacana os status. É incrível. Queria comprar o Pep, mas é muito caro. Seja o Ramos Varane, são muito caros. Portanto, pá, vais comprar o Laporte por 1.300 coins. Aí está. Bora lá. Cá está então a equipa. Temos aqui já 2 defesas centrais. Portanto, digam agora nos comentários 1 defesa esquerda aqui da Liga BBVA. Bom e abenado. Cá está então a Liga Portuguesa. Tudo na mesma, não muda nada. Portanto, sem mais modos de lei contra o nosso primeiro adversário. Espero bem que eu vou muito bem. Bora lá. Ok, vais ouvir a equipa dele. Ok, pronto. O Orno Raro, mas às vezes o Orno Raro é forte. Bora equipa. É o menino. É o menino. É o menino. É o menino. É um menino. Oh 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 PUSH AND THERE PUSH AND THERE PUSH AND ROLL Oh my god Fuck this shit man O gajo só atacou uma vez Chutou uma vez é golo Epá vai tomar no Oh babacá por amor deus oh babacá Oh babacá por amor deus oh babacá Marca-me isso Ok E bem puto 2 final da primeira parte Um igual Estou muito wow Porque ele não está a fazer rigorosamente nada Shots on target Zero Vamos lá Carrilho golo Está lá dentro mano Não vale a pena Ora aí está Jonas Vida de Jonas Entra pelo meio Faz o remato em jeito de estar lá dentro Jonas É carrilho ainda Puxa para aqui Isso 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 Ah shit Pensava que ia passar por ele Oh shit Oh lindo Indy LINDO Estava ali Estava ali Jonas de longe está a favor Obrigado Jonas Obrigado Ok 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 Não acho que ela desceu aqui Mas ainda sobrou para Jonas 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 ... Escar印 a Rádios de máquina Caga Ah Ah Vou ter preparar escoora de Lorise não vale a pena O melhor jogador em campo foi o Babacar, sem dúvida, 9.1, caraças. As redes sociais estão todos aonde? Na descrição para não perder nenhuma. A atualização também é para ficar aqui a parte de tudo. E inscreva-se para participar da nossa família dos dois, que é um espetáculo, não é? Então é, muito obrigado por assistir. Fica daí. Até à próxima.